Vamos desenhar um desenho, quer dizer, uma animação no Flipaclip sem errar um pindinho. Primeiro você tem que vir no Flipaclip, né, peraí. Flipaclip. Daí você vai, né, tem que colocar o nome primeiro. Aqui. E daí você tem que fazer o celular, porque não existe nenhuma pessoa que voa. Eu disse pessoa, tá. Vou fazer só um esticamentinho assim, levantando os dois braços. Mas eu vou fazer esticamentinho, levantando os dois braços. Mas se você quiser fazer uma animação, tipo, mexendo alguma coisa, tipo, braço, perna, cabeça. Né? Você tem que tirar essa parte e fazer o que eu tô falando aqui, né. Você tem que fazer tudo certinho, gente. Se dá errado, se dá errado, gente. Não, tá, é só fazer de novo. Gente, lembrando aqui, é só, se você não sabe, não. Mas se você... Se você sabe, não tem a ver, né. Pode fazer. A gente que eu fizer aqui é muito enorme, não vai dar pra fazer, sabe? A cara tá ficando muito ruim aqui. Ah, esse aqui eu não vi, amor, ó. Deve ser legal. De fera. Pra gente continuar aqui, ó. Tá, a gente já terminei aqui na Liga, que ficou muito grande, tá? Sabe por quê, né? Daí, eu vim aqui nos três pontinhos, né. Não sei por quê, tô falando três pontinhos. E você vem visualiza... Visualizador de quatro. Daí você vem, clica aqui. E tem que clicar aqui. Não, peraí. A gente, eu tô fazendo errado. É que eu não lembro o botão de copiar, né, o quadro de copiar, copiar, ó. Você tem que clicar aqui, eu acho, né. Não, peraí. Ah, gente, tô errando aqui, peraí. Você tem que clicar aqui. Aí depois tem que ligar aqui, né. Aqui. Daí você faz a animação que você quer. E aí, pronto, eu terminei de fazer a animação, ó. Assim. Eu fiz assim, né. Ficou meio triste porque eu não sei fazer direito, né. Eu não sei o que você quer. E é isso. Tchau.